Os casais que nos acompanham em casa, entrem em oração conosco e você estará em breve dando testemunho. Rezando por este casal, eu rezo por todos os casais que agora nos acompanham. Deus eterno e todo poderoso, na tua presença, ó Pai, eu apresento a tantos casais e rezando por estes, simbolizado por este casal que aqui está, que trazem no coração o desejo de gerar uma nova vida, de ter uma criança. Nos pedimos, Jesus, que uma gota do seu sangue, a tua santa chaga, recaia no alto da cabeça dele, da cabeça dela. Estes casais só possam percorrer todo o seu corpo, cada célula, cada gota de sangue e chegar, Senhor, à origem desta infertilidade. Seja no marido ou na esposa. Abençoe, Senhor, o aparelho reprodutor masculino, cada espermatozoide. Abençoe, Senhor, o aparelho reprodutor feminino, o óvulo, o ovário, as trompas, o útero, os hormônios. Tocai, Senhor, profundamente neste casal. Visitei a sua história de vida, assim como tantos casais que estão conosco recebendo esta bênção. Curai, Senhor, traumas que possam ter vindo do útero de sua mãe. O medo, a incerteza, a insegurança. Retirai, Senhor, do coração do vosso filho tudo aquilo que ele próprio desconhece e que pode estar impedindo esta gestação. Que ele possa ter no seu coração, batendo o coração de José. Que ele seja um marido virtuoso. Que ele se disponha a ser o melhor pai que ele é capaz de ser. Pela proteção e pela unção de São José. Abençoe também a vossa filha, que traz no coração esse desejo de ser mãe. Toca, Senhor, a sua história de vida. A origem desta infertilidade. Nós acreditamos que a última palavra não é da medicina. É tua, Senhor. Então muda a história deste casal, Senhor. E de tantos casais que estão aqui no santuário. E de tantos que nos acompanham em casa. Nós profetizamos em teu nome vitória na vida deles. Que esta criança, vindo com saúde, com inteligência, com sabedoria. Seja o sinal do teu milagre. Que eles possam, no amor mútuo. No teu amor, Senhor. Vencerem esta barreira. E posso em breve dar o seu testemunho. Tudo isso vos pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Olha. A bênção, quando é dada. Ela tem que ser assumida. E esse casal que veio aqui irá fazer isso. Você da sua casa, faça isso. O papai. O futuro papai. Vai comprar um sapatinho de neném. E vai entregar. Para sua esposa. Ela vai colocar o sapatinho no lugar de destaque da casa. Quando a vez que vocês olharem para o sapatinho. Vocês vão dizer. Para você mesmo, né. Eu creio. Eu creio. De vez em quando. De vez em sempre, não. De vez em quando. Você compra uma chuquinha de neném. Coloca perto do sapatinho. Depois, no outro mês. Você compra uma pacotinha de fralda. P. Aquela do neném. Bem pequenininho. Põe lá. Não é muita coisa, não. Algumas coisas. Por que isso? Entenda. Você recebeu a bênção. Que é o mais importante. O seu olho está vendo o sapatinho. O clima da família já está mudando pela graça de Deus. Aí você começa a ver fralda. Você começa a ver um briguadinho de neném. O que você está passando para o seu corpo? O que você está passando para a sua mente? Está chegando o neném por aí. Eu acredito nisso. E tudo se configura para que a graça aconteça. Pela bênção de Deus. Por estes objetos de visualização que nos ajudam a alcançar a graça. Aos casados que receberam a bênção aqui. A você que está participando desta Santa Miss. Quando você ficar grávida. Mande a notícia. Para estarmos orando por você. Quando você ganhar um neném. Mande o seu testemunho com a foto. Você. O marido. A esposa. E o neném. Nós estaremos aqui rendendo graças a Deus. Como o testemunho que nós demos da missa de hoje. Um casal que não podia ter neném. Foram nos médicos. Falaram que a chance era quase nula. E hoje eles apresentam aí o seu testemunho. É uma criancinha já de um ano e dois meses. Louvado seja Deus. Por ter abençoado inúmeros casais. Com o dom da gestação. Amém. Podemos assentar um instante? Meus irmãos. Não quero me...